Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Jacques, eu falo diretamente da África, concretamente em Moçambi. Hoje eu quero mostrar uma coisa surpreendente, uma coisa maravilhosa que a gente consome aqui na minha terra, no meu país, aqui no continente africano, em especial também no meu país, que se chama Moçambi. Essa comida se chama Chima de Mandioca, com o nome dado em português se chama Caril Esperto. Com a minha língua oficial, a minha língua local, nós chamamos de Punho, 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 como está escrito aí. Então, hoje eu vou mostrar para vocês, essa é a Chima. É feita na base de, eu pego a mandioca fresca e é descascada, tira-se a casca e depois estende-se. Não estranhe por estar dessa cor, essa cor aparece por causa de estender, depende muito do lugar onde você vai estender. Então, aqui é muito colocado nos locais, como nas pedras, para poder secar rápido. Então, quando se coloca assim, depois vem a parte também de pilar. Muitos não gostam de levar a moageira, porque acaba misturando essa farinha com a farinha de milho. Então, preferem pilar. E quando pilam, assim com as mãos, acaba ficando já com essa cor. É, vou mostrar para vocês o que eu vou acompanhar. Aqui está, esse é o Caril. Essa é a coisa que eu vou poder acompanhar, como você está a ver. Esse chama-se Caril Esperto. Isso é em português, né? Algumas pessoas adaptaram esse nome, mas eu acredito que não seja um nome científico. Mas, fora isso, é o nome que é chamado aqui, é Moçambique de Caril Esperto. Isso porque, nas mãos, ele não fica muito tempo. Olha, já lavei as mãos, tá bom? Acabei lavando a mão antes de começar a gravar o vídeo. Porque eu gosto, gosto muito desse Caril, dessa comida, tá bom? É, lavei as mãos, só para vocês não ficarem assim. Tá aqui, água, ok? Agora, isso aqui é feito na base de folhas de quiabo, salgema. E depois, bota-se um pouco de sal, em tratando um pouco do quiabo. Depende, então fica já dessa cor. A salgema é um tipo de sal, né? É um tipo de sal tradicional, que é queimado algumas folhas, podem ser folhas da bananeira, ou então o próprio, aí você chama um pé, né? Pé da bananeira. E depois de queimar, a cinza é transformado já no próprio sal. E é pego e põe-se num lugar para ficar a pingar, né? Ficar a pingar com água. E depois daquela água é posto, então, para botar aqui. Por isso que fica já dessa cor. Já deixa a cor original para ficar nessa cor. Então, sendo assim, já terei duas coisas, né? Bem diferentes. Isso aqui, isso aqui. E lembrando, pessoal, lembrando que essa comida, quando você come essa comida, você pode ficar durante 24 horas sem ficar com fome. Porque é uma comida bem pesada. Quase todos, todo moçambicano, vocês acreditam que essa comida, que é chamada de shima de mandioca, muitos que hoje são presidentes moçambicanos, não só em Moçambique, Angola, qualquer país da África, que são presidentes, saíram dessa comida. O milho é algo que a gente aprendeu recentemente. Mas isso aqui, a gente nasceu a comer. Inclusive, eu conheci a farinha de milho em 2007 a 2008. É onde eu comecei a comer a farinha de milho. Mas a gente só comia isto aqui. Pode acompanhar com carne, seja qualquer tipo de acompanhante. Carne, feijão. E é muito bom. E é muito, muito... Olha aqui, quando você come isso aqui, você não fica facilmente com fome. Tá bom? Então, bora lá. Já expliquei um pouco dessa comida. Agora, se tu és novo por aqui, se inscreva, ativa o sininho de notificações. E bora lá. Olha aqui essa comida também, algumas pessoas, até hoje, nos dias de hoje, as pessoas que não têm condições, consomem essa comida por falta de opções. Eu, inclusive, até 2010, eu não gostava da comida feita na base do milho. Eu gostava da comida feita na base da mandioca. Esse tipo assim. Eu acompanhava com tudo. Tudo mesmo. Carne, feijão, tudo que... Peixe. Então, eu gostava assim. Bora lá começar a comer. Vou lavar as mãos, porque, mais uma vez, de tanto falar, acabaram ficando secas as mãos. Então, bora lá comer essa comida africana. Então, pessoal, a chimé é essa. Tá bom? Então, você... Depois que... Espera, vou cortar de novo. Ok? Então, pegas. Primeiro, pegas assim. Já viu? Assim. Já cortei. Então, faz assim, no sentido de organizar ela. Assim. Assim já está. Depois faz uma pequena abertura, Para entrar o próprio carilho. Assim. Então, assim já faz assim. Por isso que é chamado carilho esperto. Porque não demora nas mãos. Tá a ver? Ele escorrega logo. Então. Daqui. Já faz assim. E já está podendo comer. É uma comida muito boa. Muito boa mesmo. Então. Eu queria convidar a todos vocês. Quem quiser provar essa comida. Ah, é. Algumas pessoas podem dizer. Ah, mas como? Essa comida aí. Não, não. Eu não. Mas o que vocês estão achando dessa comida? Deixa aí nos comentários, por favor. Deixa aí nos comentários. Para eu poder ver, ok? E o que você acha? Você provaria? Hum? Eu tenho um segredo. Essa comida. Esse carilho. Quando estiver já comendo. Tens que evitar muito. Tens que evitar comer de um jeito. Olha, pessoal. Arrotei. Significa que já enchi a barriga. Carilho. Tem um segredo. Tu ao consumir. Evite. Encostar na camisa. Porque pode nodoar. E. Já viram? A minha camisa. Brasil. Não está nodoada. Isso. Significa que. Só perito nessa comida. Né? Se fosse qualquer um. Iria sujar muito a camisa. Mas eu. Não sujei. E não vou sujar. Eu sei. E eu sou bom. Em fazer. Em comer. Essa comida. Tá bom? Hum. Já comi. Uma bola. Agora ficou pouca. Né? Mas eu vou comer. Um pouco essa aqui. Olha. Se você consegue acabar. Essa cima aqui. Você é bom. Então. Eu já. Acabei. Uma bola. De cima. E. Olha. É suficiente. Au. Deixa eu lavar as mãos. Já comi. A cima. Estava. Maravilhosa. Estava. Gostosa. Muitos dos moçambicanos. Já consumiram. Ou ainda. Consomem. Ou ainda. Gostam de consumir. Este prato. Se vocês verem. Eu estou. Com cara de sono. Que me acordaram. Né? Porque. É minha tia. Quem fez essa comida. Por isso que. Nem mostrei a ser preparada. Mas. Se vocês quiserem. Né? Eu posso mostrar. A ser preparada. Posso ir lá. Na casa de minha tia. É uma. Da família. Largada. Eu. Ontem. Esteve lá. Eu pedi para ela. Me preparar. Mandar crianças. Trazer. Então. Estou com cara de sono. Acabei acordando. Escovei um pouco. Que eu gosto. Ela sabe. A família sabe. Que eu gosto. Desse prato. Por isso que acabaram. Trazendo. Para eu poder. Comer. E fazia tempo. Que eu não comia. Muito tempo. Muito tempo mesmo. Então. Sendo assim. Hoje. Já tenho. Hoje. Até amanhã. Sem. Sem querer. Nem a janta. Mas posso mastigar. Outras coisas. Mas. Será por preferência. Porque. Sinceramente. Aqui. Com a comida. Que eu já. Já consumi. Já é suficiente. Para ficar. Durante. Muito tempo. Sem comer. Absolutamente. Nada. E essa comida. Também. A pessoa que gosta. E que trabalha. Com coisas pesadas. Consome. Essa comida. Sinceramente. Ela vai ficar. Durante. Muito tempo. Sem comer. Outra coisa. E a trabalhar. Por isso que. Sabe. Eu acho que. É por esta razão. Que negros africanos. Os negros. Eles são potentes. Por causa disso. Eu acho isso. Porque essa comida. Te dá muita força. Muita mesmo. Muita força. De todo. De todo tipo de força. Seja. Força da calma. Força. Toda a força. Que você pode imaginar. Então. Não é. Não é uma comida. Assim. É uma comida. Como se fosse. Uma comida mágica. Tá bom. Então. Muito cuidado. E. Esse tipo de comida. Essa comida. Aqui pessoal. É uma comida. Tipicamente. Africana. Sendo assim. Esse era o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou. Olha. Se você é novo por aqui. E você vê um cara feio. Como eu. Vestindo a camisa. Do Brasil. E você não sabe. Do que se trata. Aqui é o canal. África sem tabus. Eu sou um africano. Tá bom. E. Eu. Vestei essa camisa. Hoje. Para poder homenagear. A todos os brasileiros. Que são inscritos. Aqui no meu canal. África sem tabus. E sendo assim. Muitíssimo obrigado. A todos. Muito. Muito. Muito obrigado. Aqueles que comentam sempre. Eu menciono os nomes deles. Então. E olha. Se tu conheces algum moçambicano. Algum africano. Por favor. Reencaminhe esse vídeo. Talvez ele goste de relembrar esse prato. Por favor. Até lá. Um forte abraço. Olá. Daqui fala o Brau. Júnior Barros. A partir da Angola. Falo para o canal do Jackson. Newtob. África sem tabus. Se inscrevam no canal. Eu sou ele no YouTube. Em África sem tabus. Logo aparece o canal. Curtam os vídeos. Subscrevam. Ativem o sininho das notificações. Estão acompanhando tudo. Que há de bom e do melhor. Da África e do mundo. Deus abençoe a África. Salud. Tchau.